Joga no chão o sol grosso e atira pra cima o arroz Não vamos deixar que acabem com a nossa fé no amor Até o dia em que os nossos olhos se cruzaram eu tu vivei E agora eu posso falar que enfim eu te encontrei Quando encostas no meu peito o tempo para nesse instante No quadrante eu trago as nuvens aos teus pés Teus pés, no teu sorriso lindo eu vejo o infinito Me amou e se Deus quiser vamos ficar tão fiel Quero bailar com a hora de ir Tudo fica mais fácil, tudo fica mais lindo Tudo fica mais fácil, tudo fica mais lindo Tudo fica mais fácil, tudo fica mais lindo Eu quero bailar com a hora de ir Eu quero meu amor Tudo fica mais fácil, tudo fica mais lindo Tudo fica mais lindo Eu quero bailar com a hora de ir 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 Eu quero bailar com a hora de ir